Música Creia, suas promessas não falham Passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de falhar Creia, Deus conhece tua vida Porque está abatida tua vida se Deus quer Fiel Creia, nem tudo está perdido Pra vencer desafios tu não estás só Nem escondeu Creia que todo problema o Deus te resolve Não há barreira capaz de tua peça ocultar Creia que esteja na vitória e na esperança Creia Creia na sua promessa Deus não falhará Não há barreira capaz de tua peça ocultar Não há barreira capaz de tua peça ocultar Não há barreira capaz de tua peça ocultar Ele quer Creia Creia Se tu estás vacilante Deus está te olhando, te amando e fazendo aumentar tua fé Creia Creia Deus Creia Que todo problema o Deus te resolve Não há barreira Não há barreira Não há barreira capaz de tua peça ocultar Não há barreira Creia Creia Que todo problema o Deus te resolve Não há barreira capaz de tua peça ocultar 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 Só faz parte de um... Seja a barreira capaz de tua peça ocultar Não há barreira capaz de tua peça ocultar